Top 5 processadores de até mil reais, custo-benefício, que vai te entregar uma qualidade excelente para o preço baixo. Eu vou começar falando de 3 processadores da AMD e no final vou falar de 2 da Intel. E eu vou também te mostrar algumas especificações dele para você entender como eles são bons e que o preço vale bastante. Falando primeiro dos processadores da AMD, é importante entender que a maioria deles tem uma qualidade maior pelo preço mais baixo. Por exemplo esse, o Ryzen 5 4600G. E esse G no final significa que ele tem vídeo integrado, ou seja, vai te economizar uma placa de vídeo ainda. Ele é um hexa-core de 12 threads, muito bom para um PC de entrada e está na faixa até de uns 600 reais. Inclusive esse aí da Kabum que eu estou mostrando já vem com o CoolerBox junto. Ele tem um clock básico bem alto de 3.7, podendo chegar até o máximo de 4.2. E a placa integrada dele tem uma frequência de 1900 MHz. Te garanto que ele aguenta bastante jogo sem uma placa de vídeo dedicada. Claro, também não vai abusar do coitado, né? Mas para uma segunda opção de processador com um precinho um pouquinho mais alto e uma qualidade maior, temos isso. Ryzen 5 5600G. De verdade, não podia faltar esse processador aqui. Ele é um excelente processador de entrada e da mesma forma que o 4600, ele é um hexa-core de 12 threads. Mas ele tem a vantagem de que ele tem 3.9 GHz, chegando até um 4.4. E o charme desse processador é a placa de vídeo integrada dele, que é um Vega 7. Quando a gente fala de Vega 7, a gente pode pensar em algo parecido com uma RX 550. E calcula o custo-benefício disso. Só uma RX 550 está 500 reais hoje em dia no mercado. Imagina comprar junto mais um processador. Vai dar bem mais de mil reais. E só esse processador é menos de mil. Mas se você estiver pensando em estourar um pouco o orçamento, pegue um Ryzen 7 5700G. Ah, mas Gabriel, esse processador é bem mais de mil reais. Acredite você ou não, eu achei ele na promoção por 1.075 na Kabum. Mas falando sobre o processador, meu amigo, isso aqui vai rodar tudo. Se você pensa em jogar, funciona. Se você pensa em edição, funciona. Ele é ótimo. Ah, eu mexo com edição 3D. Perfeito, porque ele tem 8 núcleos. Tem também 16 threads com clock base de 3.8, chegando até 4.6. Além disso, ele tem uma Vega 8. O que você vai economizar em placa de vídeo aqui é brincadeira. De verdade, esse processador é excelente. A Vega 8 é muito boa também. Vale super a pena. Agora com os processadores da Intel, a gente começa com o i5-12400F. É uma ótima opção de processador, sendo ele um hexa-core de 12 threads. O engraçado desse processador é a discrepância da frequência base para turbo. Porque a frequência base é 2.5, mas ele pode chegar até 2.4. Diferente dos processadores da AMD, que normalmente é 3.6, podendo chegar até 4.2 nessa média. Então se você prefere Intel ou a sua placa ter um soquete LGA 1700, vai nesse processador, ele é muito bom. O grande problema dele é que ele não tem vídeo integrado, então você vai ter que tirar um pouquinho mais de dinheiro para comprar uma placa dedicada. E o preço dele está bem legal, já que o i5 de 9ª geração, que é uns 600, 700 reais, está numa diferença de 200 reais dele. E olha que a diferença de qualidade é bem grande. Mas se você não tiver afim de gastar dinheiro com uma placa de vídeo dedicada, eu te apresento esse processador aqui. O i5-11400, diferença de uma geração, mas que tem vídeo integrado. Claro, a qualidade desse vídeo integrado da Intel não é tão boa quanto o Vega 7, muito menos um Vega 8, mas é muito melhor do que você comprar uma GT 750 por 300 reais. Além disso, ele é o padrãozinho 6 núcleos e 12 threads, naquela frequência de 2.6 até 4.4. E falando em geral, o processador vai depender do que você quer montar. E são esses os 5 processadores, eu espero que isso tenha te ajudado a escolher um que você queira, ou te dado uma ideia de preço e qualidade para você começar a pensar em processadores futuros. E está aí o top 5, eu espero que tenha gostado e tenha te ajudado bastante. Qualquer coisa põe nos comentários uma dica que você precisa ou algo que você queira saber. E faz o seu top 5 aí também, para a gente ver qual que é melhor. E é isso, curte e se inscreve que estamos quase chegando aos 3 mil inscritos. E muito obrigado, até a próxima.